Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No começo deste ano, o meia-polonês Matheus Praschlik causou polêmica em sua apresentação como novo reforço do Hellas Verona, da Itália. Isso porque, na ocasião, o jogador foi acusado de exaltar o *** ao escolher o número 88 para usar ao longo da temporada. Aproveitando então esse caso, o Gol de Canela resolveu contar para vocês a história por trás da polêmica desse número e por que ele é associado a esse antigo regime tão cruel. Confere só! Com a implantação da numeração fixa no futebol, hoje em dia é bem comum ver jogadores usarem números diferentões em suas camisas. Aqui no canal mesmo, por exemplo, até já fizemos um vídeo especial sobre o assunto. Entretanto, de todos os números que estão disponíveis para a escolha, um com certeza é o mais polêmico. E esse número de camisa é o 88. Pois bem, por mais que essa numeração seja vista por alguns apenas como uma escolha diferente, no velho continente, o número 88 tem por trás dele um significado bem obscuro, sendo diretamente associado ao ***, regime responsável pela morte de milhões de pessoas no século passado. Bom, eu vou tentar explicar aqui de maneira bem resumida. O 88 é visto na Europa, em algumas ocasiões, como um código que exalta o ***, isso porque esses dois números fazem referência a dois Hs, a oitava letra do alfabeto. E essas duas letras juntas é uma abreviação de uma saudação feita a Adolf Hitler durante o regime na ***, logo, no futebol europeu, principalmente na Itália, quem escolhe esse número rapidamente precisa se justificar. No caso do polonês Mateusz Praschlik, citado na introdução do vídeo, a escolha pelo número 88 não tem nada a ver com o código do ***. De acordo com o próprio jogador, em uma entrevista para alguns sites italianos, ele só escolheu essa camisa porque a 8 e a 18, seus números preferidos, já estavam sendo usados por outros jogadores. Entretanto, mesmo que não tenha tido a intenção, só o fato de ter posado para fotos usando a camisa 88 gerou um verdadeiro embate nas redes sociais do Hellas Verona. Só para se ter uma ideia, a polêmica foi tão grande que até a coordenadoria italiana da luta contra o antissemitismo pediu à diretoria do Hellas Verona uma explicação oficial sobre a questão. Curiosamente, nos últimos anos, outros casos parecidos com esse do polonês aconteceram no futebol italiano. Em 2000, durante sua primeira passagem pelo Parma, o goleiro Buffon foi duramente criticado por escolher a camisa 88. Na época, ele alegou que o número significava quatro bolas e que era o símbolo do seu renascimento no futebol. Mas, mesmo com a justificativa, ao longo daquela temporada, ele trocou a 88 pela 77. Já alguns anos depois, mais precisamente na temporada 2013-2014, foi a vez de Marco Borri Pielo passar por esse mesmo problema na Roma. Ao escolher a camisa 88, o atacante recebeu críticas por parte da comunidade judaica e, por isso, acabou trocando para a 31. Vale ressaltar que alguns brasileiros passaram ilesos dessa polêmica lá na Itália. Em 2008, quando trocou o Almeria da Espanha pela Fiorentina, o volante Felipe Melo usou a camisa 88. Na época, ele não chegou a receber críticas, mas, um ano depois, quando foi contratado pela Juventus, foi orientado a não usar mais esse número. O meia Hernanes, por sua vez, durante sua passagem pela Inter de Milão, sempre usou a camisa 88, já que a 8, seu número preferido, já estava sendo usada pelo argentino Rodrigo Palacio. Enfim, seja na Itália ou em qualquer outra parte da Europa, se você não tiver uma justificativa plausível, é bom evitar escolher a camisa 88. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!